Hello, hello, rapaziada da segunda série. Vamos lá, começando mais um módulo de Matemática 2. Agora estamos no módulo 19. Módulo só de exercícios para a gente papirar. Papirar com cones, tronco de cones, cones semelhantes. Vamos que vamos, beleza? Estou aí na página, vamos ver. Posto lá 4, página 467. Já é? Página 467 da sua postula 4, Matemática 2. Vamos lá, a questãozinha de número 1 da 6 do Rio. Diz assim, um tanque cônico de eixo vertical e vértice voltado para baixo. Quer dizer, tem um cone com o vértice dele para baixo, com o biquinho para baixo. Tem água até a metade de sua altura. Então, está com água até a metade ali. Se a capacidade do cone, o volume desse cone é 1.200 litros. Estamos dando o volume em litros. Ele quer saber qual é a quantidade de água. Ele quer saber qual o volume do cone pequenininho que está ali dentro. Cone semelhante. Vamos para o quadro que a gente vai ver isso. Tranquilão, tranquilão. Galera, então vamos lá, nossa questãozinha de número 1. Já lembrando aí que a gente acabou de ver. A gente tem um cone de cabeça para baixo, digamos assim. O vértice voltando para baixo. E temos água nesse cone até a metade de sua altura. Quer dizer, a gente tem um cone aqui maior, que é o recipiente. E um cone aqui menor, formado pelo formato da água dentro desse cone. Lembrando que a altura desse conezinho aqui, que eu chamei de Hzinho, ela vale metade da altura do recipiente, metade de Hzão. Então, se aqui é Hzinho, esse Hzinho é metade de Hzão. Ele deu o volume para a gente do recipiente, que é o cone maior, em litros. Então, 1.200 litros. E perde o volume do cone menor, aqui de ponto que tem de água, em litros também. A gente vê que a alternativa está em litros também. Beleza, galera. Um cone dentro do outro cone semelhante. É o módulo passado que a gente viu aí de cone semelhante, tróculos de cone. A gente pode fazer aquela proporção relacionando a altura, que está em primeira dimensão, com o volume, que está em terceira dimensão. Como assim, Paulo? Se liga só. A altura Hzinho está para a altura Hzão, assim como o volume Vzinho está para o volume Vzão. Paulo, mas e aí? É assim só? Não. Repara o seguinte, que Hzinho e Hzão estão aí na primeira dimensão. A gente está falando de uma dimensão em que a gente trabalha com comprimento. Então, a gente vai dar altura em metros, centímetros. Então, centímetros elevado a 1. O volume, a gente está na terceira dimensão, porque a gente trabalha com metro cúbico, centímetro cúbico. E aí, estamos na terceira dimensão. Quando eu relaciono algo que está na primeira com a terceira, eu tenho que fazer essa que está na primeira e ir para a terceira como? Elevando ao cubo. Beleza? Elevando ao cubo. E aí, a gente fez aqui nossa proporção entre altura e volume de cones semelhantes. Beleza. E agora, Paulo? Agora a gente vai substituir pelo que a gente tem, não é? Por quê? Porque a altura Hzinho, eu sei que é Hzão sobre 2. A altura Hzinho, eu vou substituir por Hzão sobre 2. Ou, se você quiser substituir, acho que fica até melhor. Se liga só. Em vez de eu substituir Hzinho por Hzão sobre 2, eu vou substituir Hzão. Hzão não é Hzão sobre 2? Pega esse 2 que está dividindo e passa para lá multiplicando. Eu sei que Hzão é igual a 2Hzão. Como assim, Paulo? Eu peguei esse 2 que está dividindo e passei para lá multiplicando. Se a altura aqui é a metade da altura grande, então, quer dizer que a altura grande tem que ser duas vezes a altura. Correto? Então, em vez de substituir, porque para eu trabalhar com fração sobre fração, eu vou substituir Hzão por 2Hzão. Vai ficar o seguinte, Hzão sobre 2Hzão. Fica bem mais tranquilo assim. Sobre 2Hzão. Tudo elevado ao cubo é igual a Vzinho. Então, eu quero saber em litros sobre o Vzão. Só que o Vzão vale 1.200 litros. Então, bota aqui. 1.200 litros. Estou botando em litros aqui, então vou achar em litros ou em decímetro cúbico. Portanto, faz como é que você quer chamar aí. Ele tem que saber essa relação, que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Show? O que eu posso fazer aqui? Primeiramente, churupleife. Churupleife? É. Churupleife do H aqui de cima com H de baixo. Quer dizer que ficou 1 sobre 2. Ficou 1 sobre 2 ali elevado ao cubo. E 1 sobre 2 elevado ao cubo é 1 ao cubo, que é 1. Sobre 2 ao cubo, que é 8. Sobre 2 ao cubo. E vale 8. Então, ficou 1 oitavo. Então, é igual a Vzinho sobre 1.200. Pessoal, agora é só multiplicar cruzado, né? E a gente vai achar o quê? Vamos achar que Vzinho... Deixa eu passar para cá. Vzinho é igual a 1.200 dividido por 8. Paulo, quanto que é 1.200 dividido por 8? Se você é bravo, você já fez a conta aí. Deu 150. Mas olha só. Como que a gente vai fazer essa continha aqui? Presta atenção. Vzinho é igual... 12 dividido por 8. 12 dividido por 8 é 1. Sobra 4. Esse 4 vai entrar na frente do zero. Ficou 40. 40 dividido por 8 dá 5. E aí, esse zero aqui dividido por 8 dá 0. 150 litros. Seria a nossa respostinha aí. Na número 1. No caso, letra E de casa, né? Letra E de casa, galera. Tranquilão, né? Trabalhamos aí com cones semelhantes. Só usar essa relação de proporção. Show? Nada mais do que isso. Tranquilão, tranquilão. Depois que você aprende a usar essas relações de proporção, fica muito, muito tranquilo com essas quantinhas. Então, olha só. Letra E de casa. Valeu, galera. Vamos para o número 2, então. Tira o seu print. Galera, a questão de número 2 da UFMG aqui, questão boa. Observe a figura. Tem um cone aqui e dentro do cone a gente tem uma pirâmide de base quadrada. Então, nela, a base da pirâmide VBCEF, é uma pirâmide de vértice V. E base BCEF, né? É um quadrado inscrito num círculo. Então, aqui a gente tem um quadrado, tá? A base quadrada é real mesmo, tá? É um quadrado aqui dentro. Ele quer saber a razão entre o volume do cone, né? Qual é a razão do volume do cone e o volume da pirâmide. Então, qual que é o volume do cone dividido pelo volume da pirâmide? Beleza? Vai me dar alguma dessas alternativas aqui. Lá no quadro a gente vai ver bonitinho, explicado, explicadinho. Vamos lá. Galera, então vamos aí para a questão de número 2, questão boa da UFMG. Ele deu para a gente um cone. Dentro desse cone tem aí, tangenciando a base do cone, que é uma circunferência, um círculo. Temos uma pirâmide de base quadrada. Eu botei aqui um olhinho, como se a gente estivesse olhando por cima. Como é que seria a gente olhando por cima isso? A base do cone aqui tem um círculo e por dentro do círculo tem o quadrado, que é a base dessa pirâmide. Ele pede aqui para a gente quanto que é o volume do cone dividido pelo volume da pirâmide. A razão entre o volume do cone e o volume da pirâmide significa isso aqui. A divisão entre o volume do cone e o volume da pirâmide. Galera, só relembrando aqui que o volume de quando a gente tem um biquinho aqui, um vértice, seja ele no cone ou seja ele na pirâmide, A gente faz como um terço da área da base vezes a altura, né? Então, a área da base vezes a altura sobre 3, né? A área da base, o volume aqui seria das duas figuras. A área da base, Sb, vezes a altura, dividido por 3. Só que a base, ela vai mudar, né? A base, ela vai mudar se a gente estiver falando da pirâmide ou se estiver falando do cone. Ah, Paulo, já sei a forma. Posso usar a forma? Claro, tá? Mas aí, olha só. Se a gente estiver falando do volume do cone, do volume do cone. Vamos avaliar aqui o volume do cone, né? A área da base é a área do círculo, né? Que a base é um círculo. Então, no círculo, a área do círculo é πr². Então, vai ficar πr² vezes h, dividido por 3. A gente viu isso em cone, né? O volume do cone é dado por essa formulinha aí, né? πr² vezes h sobre 3. Beleza. E como é que é o volume da pirâmide? Bom, depende da base. Mas, como a base é um quadrado, né? Então, a gente vai representar como? Vamos representar como? A área da base sendo L², né? Então, o volume da pirâmide. O volume da pirâmide. Vai ser igual a L². O que é L? É o lado desse quadrado, né? L², a área da base, vezes a altura, que é h. Sobre 3. Correto? Só que o que acontece? Esse L, ele vai ter que sair daí. Vai ter que sair daí, Paulo? Vai. A gente vai ter que botar ele em função do que a gente conhece. Que é o raio, por exemplo. Né? Então, olha só. Ou botar o raio em função de L. Eu acho mais fácil botar o lado em função do raio. Se liga só. Se eu faço aqui isso daqui, você concorda que essa distância aqui do centro até a extremidade aqui, que eu tracei, vale R? É o raio? Sim, Paulo. Isso aqui é o raio. Mas e daí? E daí que isso daqui, gente? Esse raio daqui, ele é metade da diagonal desse quadrado. Quer dizer, o lado do quadrado, desculpa, o raio da circunferência, R, ele é igual a metade da diagonal. Ele é igual a Dzinho sobre 2. Ele é igual a metade da diagonal do quadrado. Então, quer dizer que a diagonal do quadrado, óbvio, a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro. É igual a 2R. Não é isso? A diagonal não é o diâmetro da circunferência? Circunferência? Então, olha só. Tem uma formulinha que relaciona a diagonal do quadrado com o lado. que é L, a diagonal, é igual ao lado raio de 2. Não tem uma formulinha dessa? A gente pode fazer Pitágoras, ou enfim, se você souber, né, o que, aquela questão de polígonos regulares, inscritíveis e circunscritíveis, já tem a formulinha que sai direto, né? Mas vamos interpretar isso daqui. Se eu sei que a diagonal vale 2R, vou substituir aqui, ó, por 2R. Quer dizer que 2R é igual a L raiz de 2. Esse raiz de 2 que está multiplicando vai para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, né? Então, quer dizer que L, o lado do quadrado, é igual a 2R dividido por raiz de 2. E aí, o que a gente faz? A gente racionaliza. Como é que racionaliza mesmo? Multiplica em cima e embaixo pela raiz do denominador. Vou multiplicar por raiz de 2 em cima e vou multiplicar por raiz de 2 embaixo. Beleza? Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar o seguinte. L é igual a 2R raiz de 2, geralzão sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4 que dá 2, né? Então, sobre 2. Então, o que a gente pode fazer aqui? O nosso churru, churrupleif, do 2 de cima com o 2 de baixo, tá? Quer dizer, sempre um quadrado inscrito numa circunferência, né? O seu lado é igual a raiz vezes raiz de 2. R raiz de 2. Show? Se você soubesse isso, já foi lá que tá. Mas eu tô te mostrando, provando aqui, demonstrando que isso aqui é verdade. Tá, e daí? E daí que eu vou continuar a partir daqui, ó. Vou substituir o L por R raiz de 2. E a gente só tem uma incógnita aqui, ó. O L em função do raio. Então, quer dizer que o volume da pirâmide vai ser igual ao L ao quadrado, então R raiz de 2. Vai ficar R raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura, geralzão, dividido por 3. Beleza. Estamos fazendo isso aqui só pra determinar aqui a nossa divisão, que tá bonitinho. Então, sub 3. Então, ficou o seguinte aqui, galera. R ao quadrado dá R ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então, portanto... Portanto, o volume da pirâmide... Vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado, 2, R ao quadrado, vezes H, correto? Vezes H, sobre 3. Como eu quero aqui o volume do cone sobre o volume da pirâmide, a gente vai fazer um dividido pelo outro. Vamos fazer um sobre o outro aqui. Então, vai ficar o volume do cone sobre o volume da pirâmide... Vai ser igual ao volume do cone, a gente viu que é R ao quadrado, vezes H, sobre 3. Então, vamos lá. P R ao quadrado, vezes H, sobre 3. Sobre o volume da pirâmide. Quem seria o volume da pirâmide? 2 P R ao quadrado, 2 P R ao quadrado... 2 P não, 2 R ao quadrado, não tem P. 2 R ao quadrado, vezes H. 2 P sobre 3. E aí, pessoal, vamos repetir o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo. Vamos repetir o de cima, multiplicando pelo inverso do de baixo. Então, vai ficar o seguinte. O volume do cone sobre o volume do cone sobre o volume da pirâmide. é igual a pi R ao quadrado, vezes H sobre 3. Repetindo de cima, pi R ao quadrado, vezes H, sobre 3. Vezes o inverso do de baixo. Então, 3 vai para cima e 2 R ao quadrado, vezes H, vai para baixo. Então, ficou 3 sobre 2 R ao quadrado. 2 R ao quadrado, vezes H. E aí, a gente pode fazer um estudo preto de maneira aqui. Primeiramente, o R ao quadrado morreu. O R ao quadrado morreu com R ao quadrado. O H morreu com H aqui. E o 3 morreu com 3 aqui. Sobrou o pi em cima e o 2 embaixo. Então, portanto, o volume do cone sobre o volume da pirâmide é igual a pi sobre 2. Maneiro, né? Maneira. Maneira a questão da UFMG. Maneira mesmo. Gostei. Deu aí para a gente letra B. Então, vou envolver aqui. Libero para você tirar o printizada. Questão boa. Da UFMG. Letra B. Letra B. Valeu? Vamos, então, para a nossa questão 3. Tira o seu print. Galera, vamos aí para a questão de número 3 da FAAP. Um chapéu de papel, aquele chapéu de aniversário, em forma de cone, tem 10 centímetros de diâmetro. Logo, ele tem aí 5 centímetros de raio, que é o que importa para a gente. E 10 centímetros de altura, de profundidade. A altura desse cone, ele tem 10 centímetros. Beleza? Seu vértice, ele é empurrado para baixo. Então, ele vai pegar aqui o dedinho e vai empurrar aqui para baixo esse bico. E para dentro, conforme mostra a figura. Ele vai pegar esse bico aqui e vai empurrar para dentro. A pergunta é... Que distância sua ponta penetra no espaço interno do chapéu se o novo volume do chapéu corresponde a 4 quintos do volume original? Então, olha só. Ele pergunta para a gente o seguinte. Que distância ele penetra no chapéu? Qual é a distância que ele vai penetrar aqui? No caso, ele está penetrando 2x. E as alternativas estão como x. Beleza? Então, o que eu te aconselho aí? Essa questão talvez seja passiva de anulação, porque ele está pedindo aqui 2x. E está cobrando lá x. O que ele penetra, está penetrando 2x. Mas, enfim. Vamos fazer assim mesmo. A gente acha o valor de x. Não tem problema nenhum. Sabendo que o volume... Como é que ele falou no final? O volume do novo chapéu corresponde a 4 quintos do volume do original. O que isso quer dizer? O novo chapéu é como se fosse só essa parte daqui de fora. O volume de dentro aqui. Está com o biquinho para dentro. Então, seria que o volume do novo chapéu seria o volume anterior, original, menos 2x o volume desse conezinho aqui de dentro. Tem um cone aqui em cima e um cone aqui embaixo, que é o que ele vai perder. Vamos lá no quadro, que a gente vai explicar isso aqui de novo, explicadinho. Tranquilo? Vamos que vamos. Galera, vamos lá. A questão de número 3. Deus contou essa historinha aí para a gente, que a gente acabou de ver, do chapéuzinho de festa, né? E aí vai vir o menino aqui, vai apertar o biquinho do chapéu para que ele fique aqui para dentro, né? Ele deu aqui o diâmetro, mas eu botei aqui como raio, ele deu o diâmetro sendo 10. Então, o raio vale 5 centímetros, correto? A altura do chapéu, 10 centímetros. E esse biquinho aqui que a gente vai apertar e vai virar para dentro, né? Esse conezinho aqui de cima, tem a altura sendo x. E o raio desse conezinho aqui de cima vale x sobre 2, né? Ele pergunta para a gente qual que é a profundidade aqui, o tamanho que ele encolheu esse chapéu quer dizer, ele encolheu esse tamanho e mais esse, né? Ficou isso aqui tudo para dentro, né? Que ele perdeu de altura, olha. Perdeu isso aqui tudo de altura. Quer dizer, perdeu 2x de altura. Ele quer saber quanto é que vale 2x. Então, você corrige aí para mim a sua postila, tá bom? Essa questão era passível de anulação. Por quê? Porque nas alternativas estava x é igual a alguma coisa, né? E ele não quer saber quem é x, ele quer saber quem é 2x. Quer saber quanto que foi para dentro, se foi x mais x. Tá bom? Então, aqui não era para ser x é igual, era para ser 2x é igual, beleza? Ele deu também que o volume do chapéu novo... Qual que é o volume do chapéu novo? É o volume do chapéu depois que a gente pegou esse biquinho e jogou para dentro, né? O volume do chapéu novo é 4 quintos do volume do chapéu antes de encolher. Olha só, o volume desse chapéu novo, que é só essa parte aqui, ó, desse cone com essa parte daqui, e você concorda comigo que ele é esse volume novo aqui, v novo, é igual ao volume do chapéu antigo, né? O volume do cone, volume do chapéu, volume do chapéu... Menos duas vezes, por que duas vezes? Porque tem dois cones que ele vai perder aqui, ele vai perder um cone aqui com um biquinho para cima e um cone com um biquinho para baixo. Então, menos duas vezes esse vzinho aqui, né? Volumezinho do cone, vou botar vzinho do cone. Vzinho do cone, que é aquele conezinho que está aí em cima. Correto? Então, beleza. Se esses dois são iguais ao volume novo, eu quero saber quanto é que vale a 2x, quanto é que vale duas vezes essa altura que entrou aqui. Então, vou fazer, vou igualar esses dois, tá? Tem outra forma da gente fazer, mas acho que essa daqui é mais didática. Olha só, então vai ficar o seguinte, ó, o volume do chapéu... O volume do chapéu... O anterior, o grandão... Menos duas vezes o volumezinho do cone. Esse conezinho aqui de cima, o volumezinho desse cone. Duas vezes, porque são duas cores, um biquinho para cima e um biquinho para baixo. E entrou esses dois coisinhos aqui. É igual a 4 quintos... Vezes o volume do chapéu. E aí, pergunta para a gente quanto que é 2x, né? Se a gente sabe quanto que é x, a gente multiplica por 2. Beleza, se liga só. O volume do chapéu, eu sei que é 1 terço da área da base vezes a altura, né? A área da base vezes a altura sobre 3, que é πr² vezes h sobre 3. No caso, ó, vai acontecer o seguinte. π, usando a fórmula, π vezes r². Quanto é que é o raio desse cone grandão do chapéu? 5. Então, vai ficar π vezes 5 ao quadrado, vezes a altura. Quanto é que é a altura do chapéu? 10 sobre 3. Menos duas vezes o volumezinho do cone. O volumezinho do cone. Quanto é que vale o volumezinho do cone? O volumezinho do cone, ó, 1 terço da área da base vezes a altura. Quer dizer, πr² vezes h sobre 3. Então, vai ficar π vezes o raio. Quanto é que é o raio desse conezinho, né? X sobre 2. Então, vai ficar aqui, ó, X sobre 2. A ao quadrado vezes a altura. Quanto é que é a altura, né? X. A altura é X. Do conezinho. Vezes X. G na alusão sobre 3, tá? πr² vezes h sobre 3. É igual a 4 quintos. 4 quintos. Do volume do chapéu, que é esse cara que a gente botou aqui. π vezes 5 ao quadrado vezes 10 sobre 3. Se a gente faz essa continha aqui, a gente deve achar o valor de X. π vezes 5 ao quadrado vezes 10, geralzão, sobre 3. Vamos lá. Aqui, ó, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 10, 250. Né? Então, ficou 250. π sobre 3. É o primeiro cara. Menos 2 vezes. Menos 2 vezes. Aqui ficou, ó. Ó, X ao quadrado. Olha só o que aconteceu aqui, que maneiro. π vezes. Vou botar aqui pra cima, ó. π vezes. X ao quadrado sobre 4. Né? Esse X sobre 2 ao quadrado é o X ao quadrado sobre 4. Vezes X. Sub 3. Correto? Então, o que eu repetir? π vezes. X ao quadrado sobre 4. Vezes X sobre 3. É igual a 4 quintos. 4 sobre 5. Vezes. Mesma coisa que ficou aqui, né? 250 π sobre 3. 250 π sobre 3. Beleza. Se liga só. Eu posso fazer um turopleitizado aqui, ó. Esse 2, eu posso cortar com esse 4. Correto? E aqui embaixo ficou 2. Né? Aqui embaixo ficou 2. Show. Então, vamos lá. Vamos continuar nossa pontinha. Ficou, ó. 250 π sobre 3. 250 π sobre 3. Né? Aqui ficou, preste atenção. π vezes X ao quadrado sobre 2 vezes X. E ficou menos. Né? O menos já estava ali. Se liga só. Ficou π vezes X ao quadrado, que é X ao quadrado, que é X ao quadrado, que é X ao quadrado sobre 2. E geralzão sobre 3. Não é isso? Esse X ao quadrado multipliquei com X ao quadrado. Beleza? E sobre 2 continuou. É igual. Ó. Vamos lá. Vou fazer aqui com o turopleif do 250 com 5. Né? 25 dividido por 5 não dá 5. Então, aqui, ó. 250 dividido por 5 dá 50. Não é isso? Então, ficou 4 vezes 50 π sobre 3. Então, ficou 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 50 dá 200. Aqui ficou 200 π. Sobre 3. Show? Galera, está geral sobre 3. Então, nem preciso mais botar esse sobre 3 aí, né? Esquece esse sobre 3 aí da questão, porque está geral com o mesmo denominador. Então, não faz diferença para a gente. Vou levar para cá, ó. Então, ficou 250 π. Menos. Agora, aqui tem uma fração. π x ao cubo sobre 2. Ou x ao cubo. Não faz. Estou usando π x ao cubo, mas não é o mesmo. π vezes x ao cubo sobre 2 é igual a 200 π. Beleza. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou trocar de lugar. Esse menos π x ao cubo sobre 2 vai para lá positivo. E esse 200 π que é positivo vem para cá. Negativo. Tranquilo? Então, está assim, ó. 250 π ficou aqui quietinho. Menos 200 π. Correto? Ele é igual a menos... Agora, é positivo. π x ao cubo sobre 2. Show. Quer dizer, 250 menos 200 dá 50 π. Ele é igual a π x ao cubo sobre 2. E agora? Agora, esse 2 está dividido, vem para cá multiplicando. Então, vai ficar 100 π. É igual a π x ao cubo. Tiro o place no π. Quero dizer que x ao cubo é igual a 100. Portanto, x é igual a raiz cúbica de 100. Beleza? Seria aí para a gente letra c. Letra c. Essa distância em x seria letra c. Na verdade, na verdade, na verdade, aqui eu botei como 2, né? Mas como ele queria 2 vezes isso, seria 2 raiz cúbica de 100, né? Seria aí 800. Mas como não tem essa opção aqui, deixa como letra c mesmo, tá? Como eu falei, essa questão aqui era passível de anulação. Por quê? Porque ele me pede quanto que entrou, tá? Quanto que entrou. E entrou aqui, ó, x mais x. Entrou 2x, no caso. Entrou 2 vezes isso, né? Então, seria 2 raiz cúbica de 100. Esse 2, quando entra, ele fica 2 ao cubo, vira 8. 8 vezes 100, 800. Seria raiz cúbica de 800. Como é que não tem essa opção? Deixa assim mesmo. Já é? Letra c de xícara. Fechamos aí a questão 3. Tira aí o seu print. Se você achar outro modo de fazer, tranquilão. Beleza? Tem outra forma de fazer, por proporção. Também pode, tá? A gente faz essa questão também. Rapaziada, questão de número 4. Questão 4, da FAAP. Um copo de chope é um cone oco. A gente chama esse copo de tulipa. Não sei se vocês já viram esse copo aí. Tulipa. Cuja altura é o dobro do diâmetro. Quer dizer, a altura desse cone, ele é o dobro do diâmetro. Se uma pessoa bebe desde o copo está cheio até o nível da bebida ficar exatamente na metade da altura do copo, quer dizer, vai dar uma golada. O que estava lotado de cerveja vai para a metade da altura do copo. A fração do volume total que deixou de ser consumido, ele quer saber quanto que é o volume do que sobrou de cerveja sobre o volume total. É isso que ele está perguntando aqui. Vamos lá para o quadro que a gente vai ver. Isso na moral, na moral. Galera, vamos lá para a questão de número 4. Repetindo aqui, a gente tem esse copo de cerveja que a gente chama de tulipa. E o cara cheio de sede foi lá, lutou, tomou a cerveja que estava até o topo. E aí, quando ele deu essa golada, a cerveja ficou com a altura metade do que tinha antes. Antes tinha uma altura H, agora a altura da cerveja que ficou aqui com H sobre 2. H sobre 2, metade. Ele quer saber qual é a fração que representa a altura da cerveja do que tinha antes. Então, ele quer saber qual é o volume desse pequenininho, dividido pelo volume grandão do que tinha antes. Ele quer saber isso daqui. Ele deu essa informação também, que a altura é igual a 2 vezes o de antropelado. Mas a gente nem vai precisar usar isso daí, não. Tá bom? Olha só. A gente saiu pela formulinha, que H sobre H é igual a V sobre V. Só que H está na primeira dimensão e o volume na terceira. Então, a gente pega esse aqui que está na primeira e ele é igual a U. Correto? Show. E agora, Paulo? E agora é o seguinte. Esse V sobre V que eu quero é só determinar quanto é que vai ao lado de cá. Então, quer dizer que, substituindo H sobre H sobre 2, vai ficar H sobre 2 sobre H, tudo elevado ao cubo, é igual a V sobre V sobre V, correto? Substituir H pelo tamanho da altura desse cone aqui de baixo. Cone semelhante ao cone grandão, que é H sobre 2. E aí o que a gente faz? Esse H aqui não está sobre 1 O que eu vou fazer? Vou repetir a fração de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo Então vai ficar o seguinte H sobre 2 H sobre 2 Que é repetindo a de cima E vamos multiplicar pelo inverso de baixo Vezes 1 sobre Vezes 1 sobre H Tudo elevado ao cubo É igual a V sobre V Beleza? Vou fazer aqui Esse triunplate Do H de cima Com H de baixo Então ficou o seguinte 1 sobre 2 ao cubo 1 sobre 2 ao cubo É igual a Vzim sobre Vzão Descobrimos já Só isso, tá? Então 1 sobre 2 ao cubo É igual a Vzim Sobre Vzão Galera, 1 sobre 2 ao cubo é o tanto não Então quanto é que vale Vzim sobre Vzão Que eu queria me pedir no enunciado da questão Vzim sobre Vzão É igual a 1 ao cubo Que é 1 Sobre 2 ao cubo Que é 8 Então deu pra gente aí 1 oitavo Tranquilo, essa aqui foi fácil 1 oitavo O cara nem precisou daquela informação Como eu falei Da altura ser o dobro do diâmetro Quer dizer, a altura é 4 vezes o raio Você poderia usar e ia ficar muito mais trabalhoso fazer a conta com isso Mas aqui a gente já saiu direto 1 oitavo deu letra Letra E de casa Letra E Valeu? Tira o seu print aí E vamos fechar aí Os conceituais com a questão de número 5 Rapaze Vamos aí pra questão 5 Questão 5 da Mackenzie Ele diz assim Na figura a base do cone reto está inscrita na fase do cubo A gente tem um cone inscrito num cubo E a base desse cone também está inscrita nesse quadrado Que é a base desse cubo Ele diz aí que Pra gente supor que pi é aproximadamente 3 Usa pi como 3 Ele diz que a área total do cubo Somando todas as áreas das faces São 6 faces quadradas Lembrando que A área total do cubo é 6a² 6 vezes um lado Que é a² O volume do cone é Então ele pergunta quanto é o volume do cone A gente tem que fazer algumas relações aí Descobrir quanto que vale isso aqui Em função das coisas que a gente sabe do cubo Isso é tranquilão Vamos lá pro quadro que a gente vê A gente fecha os conceituais Vamos lá Rapaziada A questão faz Pra gente fechar aí Um cubo inscrito Desculpa Um cone inscrito num cubo Um cone que está aqui dentro do cubo O vértice toca aqui a face de cima E aqui A base do cone tangencia os quatro lados da base Aqui desse Da base de baixo desse cubo Botei aqui mais uma vez Visto aqui de cima Como se fosse aqui Visto aqui de cima Como é que funciona Ele deu pra gente A área total do cubo Que é 54 Perde o volume desse cone Que está aqui dentro Tá? A gente vai ter aí Depois pra frente Um módulo Só falando aí de Formas geométricas Sólidos geométricos inscritos um no outro Depois de esfera Quando a gente aprende aí Um cone dentro de um cubo Tem algumas formas pra isso Dentro da esfera Como é que funciona Um sólido geométrico Inscrito no outro Mas aqui a gente já tem como ter uma ideia De como funcionam as coisas Preste atenção Ele deu pra gente Que a área total do cubo Vale 54 Lembrando que um cubo Ele é formato de seis quadrados Então a área total É seis vezes a área de um quadrado No caso eu vou falar Que o lado desse quadrado Mede A Tá bom? Se o lado desse quadrado mede A Se liga só Quer dizer que a área Total é seis vezes A área de um quadrado de lado A Então é seis vezes A ao quadrado A área do quadrado tem um lado ao quadrado Então beleza Então quer dizer aqui Que A ao quadrado É igual a 54 dividido por 6 Então se A ao quadrado É igual a 54 Dividido por 6 Eu sei que 54 dividido por 6 dá 9 Correto? Então quer dizer que A ao quadrado É igual a 9 É igual a 9 Logo A Igual a raiz de 9 Portanto A é igual a 3 Beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que Esse tamaninho aqui Esse tamaninho daqui Vale 3 Só que se esse tamanho Vale 3 Quer dizer Se a aresta do cubo vale 3 Quer dizer que esse tamanho daqui Também vale 3 Correto? Perceba Que se a gente tem Um quadrado circunscrito A um círculo O raio Ele é metade Do lado do quadrado Porque o diâmetro É o próprio tamanho do lado do quadrado É dizer Esse raio daqui Vale metade De isso aqui tudo Se eu fizesse o diâmetro Era mesmo o comprimento Aqui do lado do quadrado Então o raio Desse Desse círculo daqui Vale metade Eu vou botar de 3 sobre 2 R É igual a 3 sobre 2 No caso Como eu quero o volume Eu sei que o volume do cone É Pi R ao quadrado Vezes H sobre 3 Correto? O volume do cone É igual a Pi R ao quadrado Vou botar aqui embaixo Pi R ao quadrado Vezes H Geralizamos sobre 3 Correto? Essa aqui é a forma Do volume do cone Só que Eu sei quem é o R Sei, né? O raio Aqui Vale 3 sobre 2 E a altura? A altura A altura do cone É isso aqui Vale 3 Correto? Ele pede também Para a gente usar Pi Sendo 3 Correto? Ele diz isso aqui no enunciado Utilize Pi Sendo 3 Tá? Então vamos substituir O que a gente tem Nessa formulinha Vou jogar aqui pro lado Quer dizer, o volume do cone É igual ao Pi Que vale 3 Vezes o raio ao quadrado O raio é 3 sobre 2 Então vai ficar 3 sobre 2 Ao quadrado Vezes a altura A altura também é 3 A altura do cone Que é a aresta ali Do cubo Então vezes 3 Geralzão Sobre 3 Que é da fórmula Que é da fórmula Geralzão Sobre 3 Beleza Um 3 daqui Eu posso fazer o tiro play Né? Ele é Vim pra cá Dividindo De qualquer forma Do táxi, né? Fazer um tiro play Que é questão de um 3 Então vai ficar O volume do cone É igual Ó 3 ao quadrado 9 Sobre 4 Vezes 3 Portanto O volume do cone Ele é igual a 27 Sobre 4 27 sobre 4 Daí pra gente Letra D D Pessoal Fechamos aí Mais uma horinha Espero aí Que você tenha entendido Todas as questões Todas as 5 questões Que nós fizemos De cones E troncos De cone E cone semelhante Tá? Vamos começar a próxima aula A falar de espera Um assunto também Que é muito bonito Tá? É Espero aí Que você esteja comigo Nessa próxima aula também Tamo junto nessa E aí Também espero que você esteja Aí se cuidando Em casa Tomando os devidos cuidados Se tiver Porventura Que ir pra rua Use máscara Água em gel Cuide dos seus familiares Valeu? Tamo juntão Até a próxima Valeu, valeu Tchau 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 Tchau